Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O programa, você já sabe, é um oferecimento especial da Acre Beer, distribuidora Ambev, para todo o estado do Acre. Distribui, está aí o Guaraná Antártica. O Guaraná Antártica é presente nos melhores momentos da nossa vida. O Guaraná Antártica é o sabor do Brasil, no Acre, distribuído pela Acre Beer. Estou conversando com o governador Tião Viana, em três blocos. Ele está, inclusive, sendo sabatinado pela população em casa. Você participa conosco também, governador. Estou gostando que o pessoal já tenha certa intimidade com o senhor. O governador, olha você, Tião. Você precisa ver a alegria. Eu passo, meu carro não tem película escura, é aberta. Passa o pessoal no ônibus, legal, aquele gesto carinhoso. Está num posto de gasolina, está numa esquina. Isso é tão bom. Como é que tem sido essa relação com a população nesses primeiros dias? Eu estou feliz porque eu gosto muito de ouvir. Então, eu tenho conversado só no gabinete com pelo menos 50 pessoas por dia que chegam, atendam. Eu gosto de ouvir. No que eu posso, eu estou atendendo todo mundo. Vou nos bairros, vou para o pronto-socorro todo domingo, nove da manhã, para você me ver lá. Na Fundação Hospitalar, uma vez por semana, eu estou indo lá para o olho do furacão, que é o problema ali onde o nosso amigo Pedro Lino fez a reclamação dele. Então, essas coisas eu estou... Isso enriquece muito o sentimento da gente e as respostas das pessoas, sabe, Alain? Quando você vê um funcionário e diz, olha, Tião, se tiver aqui, ao invés de um secretário para três médicos, uma secretária para dois médicos, vai funcionar muito melhor. Essas coisas são... Você ouvindo, você vai para cima da melhor solução. Gente, eu vou direto para a primeira pergunta da população nesse terceiro bloco. Põe no ar, produção. Boa noite, governador. Gostaria de saber se o senhor vai investir na segurança como o senhor está investindo na saúde. Está aí o Emerson. O Emerson, olha, a resposta... Hoje mesmo nós entregamos 75 pistolas, aquelas que dão só uma descarga elétrica, que não matam. Que fazem a pessoa ficar imobilizada por cinco a dez segundos. Então, isso já demonstra, foi um custo de 240 mil reais que a gente investiu. 32 computadores se entregue só hoje. As flotas de veículos que nós entregamos. O laboratório de DNA para a polícia civil. Uma nova etapa da inteligência policial no estado do Arco. Você vai ver muita surpresa, Alain, no decorrer desse período, só por atividades de inteligência. Tem situações aí que você não vai acreditar de ver retomadas e colocadas como elucidadas para a população do estado do Arco. O combate ao narcotráfico. Você pode ter certeza que vai ser exemplar no Arco, porque nós estamos reorganizando o sistema de segurança. A polícia militar tem sido uma parceira muito forte pela equipe do comando do coronel Anastácio, do subcomandante Paulo César. A polícia civil está indo bem. O secretário Reni está no esforço. Eu coloquei três ex-superintendentes da Polícia Federal conduzindo a área de segurança. Um está no Iapen, o outro é auxiliar direto do doutor Reni. E ele está conduzindo com todo o profissionalismo a sua experiência de vida dentro da Polícia Federal. Quer dizer, estamos apostando em investimentos. Vamos inaugurar até outubro, se Deus quiser, um novo presídio com mais 500 vagas. Agora tem medidas tomadas para o início da construção do presídio feminino. Nós estamos reaparelhando e readequando a penitenciária, porque ela está superlotada e com falhas de segurança que a gente tem que melhorar. Problemas sérios até de tráfico de drogas, infelizmente passando às vezes. E o doutor Disseu atacando aquilo para tentar resolver na parceria. Mas não é de agora não, isso é de muito tempo. Exatamente, nós estamos em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Você vê, às vezes, a visita, tem visita inocente e tem visita com maldade. Verdade. Então, essas coisas você tem que estar prevendo. Agora, fique certo, Emerson, que o setor de segurança, os números já falam do esforço. Reduzimos os assassinatos à metade, reduzimos o número de assaltos, já começamos a reduzir fortemente. Estamos com redução da mortalidade no trânsito, estamos reduzindo uma série de situações que davam muita insegurança à população do Acre. Quando você olha um bairro como o Caladinho, um exemplo de violência, a polícia começa a chegar lá. A polícia da comunidade vai estar se instalando. Eu conversei recentemente com dois prefeitos. O prefeito Sena, que voltou ao cargo, Nilson Areal, e a prefeita de Tarauacá, que assumiu no lugar de Vantorquato, Marilete Vitorino. Governador, o senhor esteve com esses dois prefeitos e sabe que os dois municípios enfrentam sérios problemas. Sena viveu uma crise política, como Tarauacá e outros municípios também. Mas o senhor tem uma proposta muito interessante do agronegócio, da agroindústria. É um dos focos para o interior? Com certeza, Alain. Quando nós trouxemos, eu estou indo depois de amanhã a Manoel Bano e semana passada eu estava lá. Só em Manoel Bano já estava lá um caminhão lotado de mudas de coco que estão indo para Mancio Lima. Saíram da Paraíba e vão chegar lá porque nós vamos plantar 50 mil mudas de coco e daqui a três anos começam a se transformar numa indústria de coco. Porque a água de coco que nós estamos bebendo aqui está vindo do Rio Grande do Norte. Então isso não pode continuar acontecendo. A gente tem que investir. As ovelhas, já chegaram 1.200 ovelhas, são 8 mil ovelhas. Já tem um frigorífico sendo edificado. Cada produtor está pegando um lote de ovelhas. Se Deus quiser, daqui a dois anos nós vamos ter pelo menos 30 mil ovelhas abastecendo esse novo mercado de carne dentro do Estado. Já tem um produtor colocando 50 mil pés de manga para a indústria de suco de mangas. Vamos plantar mais um milhão e meio de pés de abacaxi para a indústria do suco de abacaxi. O maracujá também colocado. Estamos preparando as mudas para mil hectares de açaí. Para termos 20 milhões de litros de açaí produzidos daqui a três anos, já gerando uma indústria de médio porte. E ano que vem mais mil hectares de açaí lá na região de Feijó. Então Sena Madureira está encontrando um forte investimento na área de infraestrutura rural, na área do novo polo industrial, numa nova indústria de borracha para lá. E a consolidação, a tentativa de recuperar a indústria de castanha de Sena Madureira. Tarauacá também na indústria da piscicultura, numa bacia leiteira que a gente quer implantar e numa tentativa de consolidar uma política de plantação de óleos de dendê para gerar um novo produto para o mercado energético daquela região. E ocorreu agora, galera? E aí me permita só, álcool verde. Álcool verde que é esse problema histórico que tem. Nós estamos com 2 mil hectares plantados que não são suficientes para uma boa produção. Esse ano ela vai estar moendo 80 mil toneladas e ela vai ser usada mais para replantar. Nós vamos replantar pelo menos mais 2 mil hectares. Foi o compromisso do proprietário com o grupo dirigente da empresa. Ano que vem com isso nós poderemos ter 40 milhões de litros de álcool. Aí daí para frente ninguém segura mais a industrialização do álcool no nosso estado, redução do preço dos combustíveis e a gente poder trabalhar melhor. De 40 milhões a gente já tem isso aí produzindo no ano que vem. Excelente notícia. Isso está pactuado, assinado por escrito do proprietário comigo e eu estou em compensação mandando uma lei para a Assembleia que possa assegurar a proteção fiscal da atividade. Então são relações que vão dar respostas. E a questão ambiental? Porque plantio de cana geralmente tem que obedecer uma série de regras ambientais. O Ministério Público foi muito zeloso. Eu acho que teve todo um cuidado de exigir muito no começo. Essa fase foi superada. A área de plantação é uma área degradada. É uma área que serve para pasto secundário até, maltratada. Então isso aí não tem nenhum risco de dano ambiental. É uma área que não vai desflorestar nada. Para essa área também eu gostaria de ajudar de questão ambiental. Nós já compramos 4 mil toneladas de calcário para o Juruá. Já chegaram 1.500 toneladas lá. Que começam a ser entregues para enriquecer o solo a partir de julho. E 5 mil toneladas de calcário aqui para o Vale do Acre. Com isso nós vamos melhorar os solos que estão danificados por excesso de uso. Nós vamos estar diminuindo a pressão dos trabalhadores rurais em desflorestar a nossa região ambiental. Isso diminui a pressão por derrubada e queimada. E a gente está compatibilizando melhor produção e preservação ambiental com item que é de melhoramento de solo. Uma excelente notícia para o povo acriano. Muita gente esperava nessa questão do álcool com o combustível mais barato nas bombas. Aliás, governador, o ministro Edson Lobão anunciou que a partir de agora começa uma fiscalização nas distribuidoras e postos de combustível para o preço da gasolina reduzir. Agora, eu ouvi uma fala da própria promotora aqui do Ministério Público Estadual, a promotora da área da defesa do consumidor. Ela disse algo interessante. Olha, se o problema é o álcool, pode o governo federal diminuir a quantidade de álcool na gasolina e forçar então a redução do preço da gasolina. No entanto, o Brasil hoje vive um problema muito sério. É o contingenciamento do orçamento, 50 bilhões. Esse tipo de medida é possível, governador? Olha, a presidenta Dilma está estudando. Ela quer a redução do preço dos combustíveis. Já determinou a Petrobras e isso vai interferir. O do álcool é maior por quê? Porque o açúcar explodiu no mercado internacional. Aí os usineiros foram para o açúcar e esqueceram do álcool. Com menor oferta do produto, maior preço. E aí quem trabalha no mercado de preço livre no Brasil começa a aproveitar dessas situações. Então, tem que haver pressão da sociedade, tem que haver crítica da sociedade. O governo é sensível a isso e a presidenta Dilma determinou que a Petrobras decida pela redução do preço da gasolina, pelo menos. E o álcool vai ter que cair, porque o governo está criando uma pauta de incentivo grande à produção de álcool. Quando aumenta a oferta, reduz o custo. Isso é uma regra da economia mundial. A gente não pode querer inventar rota. Eu me lembrei agora do seu importante programa de pavimentação de ruas, governador. Pavimentando as vias principais com asfalto e as ruas secundárias com tijolos. Isso, inclusive, incrementando a indústria cerâmica de olarias. Eu perguntei ao prefeito Angelim, e os loteamentos irregulares, prefeito? Porque uma senhora me parou na rua, depois da entrevista com o Angelim, disse, Alain, e como é que fica? Eu moro num loteamento que é irregular, considerado irregular. A minha rua vai receber pavimentação? Nesses casos, tem que esperar regularização fundiária? Nós estamos numa força-tarefa com o Felismar no Instituto de Terras do Acre e com a Prefeitura. Uma força-tarefa para regularização. Porque é muito ruim. Agora mesmo, se Deus quiser, em 120 dias, lá o município de Marechal-Talmaturgo vai estar regularizado toda a área urbana. Com isso, todo mundo vai ter o seu título, pode pegar um financiamento, pode pegar um crédito. Esse problema de lotes irregulares é grave aqui no estado do Acre, porque eram terras da União, depois a transição para o estado, depois a transição para o município. Desde a lei da criação do estado, que é essa confusão com a alteração constitucional, que tirou das mãos do estado a regularização fundiária. Então, tem uma confusão toda. A ordem é regularização imediata e vamos trabalhar. Agora, se houver um pacto, um termo de ajuste de conduta, Ministério Público, Governo do Estado e Prefeitura, nós vamos fazer. O que eu quero dizer é que decisão de fazer a pavimentação do Acre está tomada. Nós já decidimos agora 135 quilômetros aqui em Rio Branco. O prefeito Angelinho vai pegar mais 40 quilômetros do recurso do BNDES. Isso aí nós estamos falando, Alan, de uma coisa nunca vista dentro da história de Rio Branco em termos de pavimentação. Nós estamos falando de 175 quilômetros de pavimentação de Rio Branco, numa etapa agora, no primeiro ano do governo, em parceria com a Prefeitura. Nos municípios, nós já adotamos que todos vão ser beneficiados. Eu quero, ano que vem, alguns municípios, você já vai ser convidado por mim para inaugurar eles com 100% de pavimentação em tijolinho. E o mais importante é que nós estamos tendo o cuidado que tenha água e tenha esgotamento na base, porque senão fica um serviço mal feito. Por isso foi grande a Depasa. Antigamente, você estava fazendo o quê? Fazia a pavimentação, depois tinha o problema de fazer o esgotamento, quebrava aquilo ali e deixava do jeito que estava. E o Depasa vem para corrigir esse problema. Isso, para nós, é emprego, é renda, é qualidade de vida. Aquele tempo da sacola de plástico no inverno, na lama das pessoas, uma mãe que vai para a missa ou para um culto com o filho, um pai, aquela... A gente quer tirar isso. Vou precisar dos quatro anos para fazer, mas nós vamos fazer. Vamos à última participação do público no Gazeta Entrevista. Pode colocar no ar, produção. Governador, gostaria de saber, para esse segundo semestre de 2011, quais são os seus planos para a educação? Constituição de novas escolas, creches, como que fica? Tema mais que importante, né, Guilherme? É, importantíssimo. Você é o DJ Elmer. Elmer é gente muito boa. Ele está lembrando aí que nós temos mais de 700 escolas públicas estaduais. Aliás, foi um grande avanço. Mais de 400 escolas rurais. Você vê só agora, na etapa final do governo Binho, foram 39 escolas rurais pelo PROAC. Uma coisa única em áreas que você não imaginava. O programa como Asas da Florestania, onde a escola é uma mochila no ombro de um monitor que chega, reúne uma comunidade, treina, organiza e dali sai um educador que vai combater o analfabetismo. Então, é uma área irrepreensível. Uma área que busca o que há de melhor em discurso de educação, qualidade do ensino, que busca ampliar a presença e universalização das crianças e que está combatendo o analfabetismo de adulto. Agora, imagina o programa que nós estamos vendo, o ministro Aloysio Mercadante, que está vindo dia 19, nós vamos entregar com ele 300 netbooks para jovens do ensino médio, terceiro ano. Todos estão recebendo o terceiro ano no estado do Acre e os professores também. Isso é inclusão digital, isso é uma forma de fazer educação. Qual é a preocupação agora? É apostar que nós avancemos na qualidade do ensino, colocar inovações como o curso de línguas, o inglês e o espanhol, que já estão garantindo mais de 5.600 vagas para jovens estudantes em domínio pleno de idiomas, que você olha as 5.655 cidades brasileiras para ver quantas oferecem isso e apostando no Instituto também de Filosofia, Artes e Matemática, para que o jovem possa ter base de referência, para ter a qualidade do ensino que a gente quer. Nós vamos ter o IDEB no segundo semestre, nós queremos orgulhar os professores, orgulhar os alunos. Então, fique certo, meu caro Helmer, que nós estamos com muito zelo para que a educação siga em frente nesse vento de edificação, de assegurar o futuro. O grande caminho do futuro passa pela educação. A pergunta aqui do meu sogro, ele disse, Alain, pergunte lá para o governador, que eu tenho um imenso carinho por ele. O senhor é reconhecido como um grande conciliador, sensível em qualquer negociação às demandas, às reivindicações. E a questão dos policiais militares, hoje até houve uma reunião com a equipe de negociação do governo. O que é que foi decidido, governador? Vai haver alguma negociação no que se refere a reajustes? O que é que ficou decidido? Olha, eu tenho muito orgulho da Polícia Militar do Acre, são pessoas muito sérias que estão na Polícia Militar. Eu sou amigo de soldados, a cabos, a sargentes, a subtenentes, aos aposentados, como é o caso do seu sogro. A responsabilidade é muito grande, Alain. Nós vamos ter ano que vem 10 mil servidores se aposentando, que entraram lá em 82. E como é que está o fundo previdenciário? Ele já está zerado, em termos de equilíbrio atuarial. Ou seja, o governo Binho aumentou em quase 500 milhões os salários dos servidores. A folha de pagamento, quando Jorge Viana assumiu, em 99, no ano de 1999, ela não chegava a 100 milhões por mês, por ano. Hoje ela está em quase 1 bilhão e 400 milhões por ano, essa folha de pagamento. Então você imagina o esforço que houve para valorizar o salário dos servidores. Olha que o Acre é mais pobre do que o governo federal, pelo menos 3 mil vezes. É o segundo estado mais pobre do Brasil em termos de PIB, mesmo com essa ousadia de grandes investimentos. Então nós vamos tratar com a devida responsabilidade. Tudo que for possível nós vamos fazer. Mas vale lembrar, a presidenta Dilma, ela disse que esse ano não tem aumento. Ela cortou 50 bilhões e olha que a União está bem. Portugal, que é um país rico da Europa, cortou o 13º e vai diminuir os salários. Então eu vou trabalhar com a responsabilidade de quem governa. Tem que ter dinheiro este ano, tem que ter ano que vem, no ano que vem e no outro para os servidores. O que for possível fazer na discussão democrática, transparente, honesta, mostrando o valor, porque se há futuro do desenvolvimento, se o servidor público está motivado e se ele é impulsionado para acreditar na história da produção no trabalho, o serviço público funciona melhor do que o privado. É porque a gente tem preconceito, às vezes, com o servidor público. Então, todo lado deles. O serviço melhorou muito. Muito. Agora eu não vou abrir mão de cumprir com as responsabilidades. Isso é uma discussão que envolve o que é governar. Você lembra que o ex-governador Romildo que disse, os servidores estão errados quando estão reivindicando esse aumento da URV. Vou dar, mas eles vão ver o que aconteceu. No fim do ano eu não tinha dinheiro para pagar. Como é que eu vou fazer isso? A responsabilidade de um governante é fazer o que pode. O que eu puder eu vou fazer, mas é do tamanho da responsabilidade do governo. Gente, felizmente o nosso tempo está estourado. Eu tive aqui o prazer de bater um papo com o governador Tião Viana, em três blocos, com a participação do público. Governador, foi muito bom ter o senhor aqui conosco. É um prazer grande. Muito obrigado a vocês pelo espaço democrático e que esse teu programa possa continuar assim. Do bom jornalismo, do bom diálogo com a população. E olha, sempre nós vamos estar aqui mostrando, elogiando, falando daquilo que é bom. Às vezes a gente tem que mostrar ou fazer uma crítica, mas isso é bom porque é a boa relação entre o governo e o jornalismo e a imprensa. Governador, espero manter sempre essa boa relação com o senhor. Muito obrigado. Sucesso imenso. O sucesso do seu governo é o sucesso do povo do Acre. Muito obrigado. O seu sucesso. Muito obrigado. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.